Música Desde o dia 10 de maio de 2018 que a marca, abre aspas, Eduardo Belté, fecha aspas, está à venda no site e leilões site oficial da ordem dos solicitadores no qual se vendem bens executados por dívidas. O leilão termina 5 de julho e o lance atual é de 2.525 euros. O nosso site contactou o cabeleireiro para esclarecer a situação. Belté nega estar em risco de perder negócio e adianta que a marca, abre aspas, foi para leilão, I, N, D, E, V, I, D, A, M, E, N, T, E, fecha aspas. Leia ainda, Eduardo Belté aparece em público após cirurgia estética. Abre aspas, a situação está a ser resolvida pelos meus advogados. Estou a aguardar que a cada momento retirem o leilão do site, fecha aspas, começa por dizer, explicando que o, abre aspas, caso remonta a quase 5, A, N, O, S, fecha aspas. Abre aspas, quando eu digo, que foi indevidamente para leilão, é porque fiz um acordo de pagamento dessa dívida, que está a ser cumprido. A dívida está praticamente paga e só agora é que isto cai lá no site. Há aqui um cruzamento de data sem L, O, G, I, C, A, fecha aspas, diz indignado. Abre aspas, houve realmente, há cerca de 5 anos, uma situação de dívida. Foi feito um acordo, um plano de pagamento, que sempre foi cumprido. Por isso, não percebo. Legalmente, os meus advogados dizem que isto não está correto. Só se eu falhasse no acordo do plano de pagamento, o que não, A, C, O, N, T, E, C, E, U, fecha aspas, desabafa. O cabeleireiro dos famosos nega, também, estar a atravessar uma crise financeira. Abre aspas, aquilo foi uma fase menos boa em que eu perdi um bocado o controlo da situação. Nem era bem o caso de não querer ou não poder pagar, foi um descontrolo interno. Na altura, trabalhava com uma contabilista que não era a melhor e que me causou alguns problemas. Graças a Deus, agora estou numa melhor fase. O negócio está a correr, B, E, M, fecha aspas, adianta. Bouté afirma, ainda, que não está preocupado e que esta situação não lhe, abre aspas, traz problema, A, L, G, U, M, fecha aspas. Veja, em Lágrimas, Eduardo Bouté faz desabafos sobre anos de casamento com manequim. Abre aspas, a minha cliente não se baseia nisso. A marca Eduardo Bouté sou eu próprio. Na eventualidade de algum dia acontecer alguma coisa e ficar sem a marca, eu continuaria a ser o Eduardo Bouté. A marca Eduardo Bouté tem que ter a minha pessoa, é o meu trabalho, a minha mão de obra, a minha arte. E quem a comprasse faria muito mal, porque se o Lá não estiver, não tem valor.